Para que? Aquele que oitare para o filho de Deus que foi perdurado em maté para que tenha a vida eterna. Porque a tinhoga matemora, te ranzarile, te bate no mavado. Maradamutka! Aya namussi yoga! Lenga e guamaname! Marapai perejanejá! Aguadamamuno! O dia antes era pai bebe. Ele nos cuipa. E não nos cuipa. Achaê uma. Achaê uma. Maranquat, barmanu, adioga. Aga matemora. Maranusai ma naumura. Aguadamu, si. E não me chora. Se o meu povo buscar a minha face, vamos buscar a face de Deus aonde? No matemora. e a face de Deus é a sua palavra porque tinha a dissoada de comer enquanto mora mora para o lado de uma guerra enquanto mora mora para o problema inteiro enquanto mora mora fracasso inteiro e o boda falou não importa como a xingera é com ele mas lá é chamando ele neste trabalho que eu vou encher e o boda munhoca é essa melhor do trabalho e o boda Não, mas o que você falou dessa coisa? O que você falou dessa coisa? Eu sei lá. Isso é um tempo que você falou isso. Tá me preocupado com essas coisas. Ela vai depois Usuaka. De esse lugar do povo. Ela vem aqui. Eu não queria. Porque ela faz isso. Não acorda isso. Escreveu uma coisa. Ainda não! Ainda agora. Eu não posso perguntar, o mensagem, Ainda não é que se pegamos... 기 irá ter uma coisa para você. Para gostar, você não sabe que se pegamos no bloco. Mas vamos nessa! Estão sendo sempre nessa! Na muda, com a Nidoka, com a Mwadao Amuno e quem vai com a equipe é chamando ele. O Mwadao Amuno é que vai chamando ele. E para ele. Não tem problema que eu tenho falta, que eu tenho medo. Vamos ficar a caca, se fosse um dinheiro eu estou lendo. E Mwadao Amuno é que eu moço. Porque o sexo cresce irritou! Enquanto o meu povo Buscar a minha face Não há outra face de Deus É apenas a palavra Se buscar a minha face Eu ouvirei do céu Descerei, sanarei A minha terra Por quê? Porque eles buscaram a minha face Aonde? Na igreja? Nada Aonde? Na cruz Onde foi penurado o filho do homem Quando querer um pedão despegado Tem que olhar para a cruz Não somente olhar para a cruz Mas tem que ver a face Do Senhor Jesus Cristo E na cruz Quando querer um pedão despegado Tem que olhar para a cruz Não somente olhar para a cruz Mas tem que ver a face do Senhor Jesus Cristo E lá para isso Acabam que estão prontos Se olhar para a cruz Não ver a face do Senhor Jesus Cristo Houver a face do Senhor Pascoal Do teu irmão Do teu marido Não será curado Mas apenas Aqueles que buscarem a minha face Está onde a face do Senhor Jesus Cristo Filho do homem Pendurado em uma terra E nós temos a face de Deus Em 1963 Ele enviou a face A cabeça E a própria cabeça É o Senhor Deus que vem se unindo com a igreja Mas não anjo o corpo Não busca o corpo Busca o quê? Aquilo que desceu em 1963 Que é a face de Deus O que desceu naquele dia Foi a palavra revelada Busca a palavra de Deus revelada Aí achará Perdão dos teus pecados Aí achará A cura das suas doenças Aí achará A resolução de todos os problemas É carinho Amor Alça a minha cara Tá Porque aquilo era físico Amor Eu tinha quase batido Ganhou Ah não Isso é Mas tinha quase Era físico Mas agora Isso é espiritual Amém Crucificado Aqui na palavra Então Parabéns dos teus pecados Hoje a palavra Aleluia Não há outra coisa Não o pastor Não a igreja Porque a igreja não foi crucificado Mas já há um filho do homem Há um homem Crucificado E que é o ojado Para aquele homem A mulher que tinha O que eu tenho até O que eu tenho aí Olha o acesso Batendo o senhor ali Nacional Por que eu tenho que dizer É que eu tenhoanding Então Tá Ou Adela Que ele O que ele Alexandre i Mulheres Ou É Tam Com Mas Deus te prometeu, se lhe derrubar. Mas Deus te ama, o que é? E a palavra. Mas não é o que você quer dizer, mas não é o que você quer dizer. Todos que você quer dizer, é isso mesmo. Você quer dizer, eu não quero dizer. Vamos ver a nossa mulher, nós vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ou porque uma coroa não puxará ninguém assim, pode ser malé Está errada Esse irmão não foi pendurado e mantém Mas o único caminho que está Para a nossa era Vamos buscar a face de Deus Se o meu povo Deixar os seus pecados Porque nós não vamos Com os nossos pecados para a cruz Vamos, não é, entendeu? Há um problema Não, não é, 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 não é. Está errada Acho que o meu povo Sua migrada Enquanto a sua migrada Busca a minha face E a face Do nosso Deus É como chama de fogo Não tenha chamado de fogo Não tem a pena Ninguém faz a presença de Deus e volta com os seus pecados, porque ele é como um sol que queima. Ninguém pode vir para aproximar o céu e voltar a dar o queimado. Ninguém pode vir para aproximar o céu e voltar a dar o queimado. porque 아니야 aquele辛苦 deles senão um acordo se rompe ai você dk um um eu tu Não importa se você for a sua vida, porque é uma hora. Mas se você quiser, você não vai ficar com a sua vida. Não vai ficar com a sua vida. A diferença entre a sua vida, não vai ficar com a sua vida. Porque outros, outros, não conseguem ver a face de Deus. Não é vermelha de esperança. Mas é aquele que mantém a cruz e conseguem trocar o Senhor Jesus Cristo. Não vai ficar com a sua mãe, mas não vai ficar com a sua mãe. Eu não sou a sua mãe. Não vai ficar com a sua mãe. Olha o que vai ficar com a sua mãe. Amém. 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 E a fuma laca, e a fuma laca, e a fuma chamada doé, a pão sui. Só há um problema com ele, no bifame na hora. Matemora, matemora lenda velga. Manjimei, Muda blena é o brejo com ele, manjenei. Lompa, a samba lá com ela, ela tem medo, Kutashchor, Vai Israel, ela tem medo, Pertela o ano, Quando saíram do jeito, Tinha um bom ano. E Josué disse, supamos animosamente, porque a terra é nossa, mas eles perderam o ânimo, começaram a falar mais de Moisés. Ah, Moisés, nós tirávamos nossas obras lá, nossas casas lá, nossos amados lá, mas estamos aqui. Estamos faltos dessa tua palavra. Enquanto as pessoas perderam o ânimo, a vontade de Deus nunca pode se manifestar. Amém. 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 Amém.